Você sabia que a perda de massa muscular afeta diretamente a circulação do seu corpo? Esse problema vai muito além da estética e os riscos são sérios. Hoje eu vou mostrar como a sarcopenia, uma condição que afeta a massa muscular, está intimamente ligada à saúde vascular. E isso importa para você, para os seus pais e para os seus avós. Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato. No vídeo de hoje eu vou te ajudar a descobrir se você ou algum familiar seu tem a perda de massa magra, como prevenir a sarcopenia e como tratar esse enfraquecimento dos músculos. Você sabia que, à medida que envelhecemos, não é só a perda de músculos que preocupa? O impacto disso na nossa circulação é algo que muita gente desconhece, mas que faz toda a diferença para a nossa saúde. No meu consultório, vejo com frequência pacientes que sofrem com essa deterioração muscular e suas consequências para a circulação. É um problema que não é amplamente discutido, mas que merece muita atenção. Na verdade, as pessoas só começam a se preocupar quando já é tarde demais. Hoje, vamos explorar os cuidados essenciais para enfrentar a redução da força muscular e os fatores que influenciam essa degeneração e, principalmente, como melhorar a qualidade de vida de quem sofre com isso, incluindo a importância da fisioterapia nesse processo. Primeiro, vamos entender o que é a sarcopenia. Ela representa a perda progressiva de massa muscular, também conhecida como atrofia muscular. Esse processo está associado ao envelhecimento, mas também é muito comum em mulheres com lipedema, que já tem 30% a menos de força nas coxas e aquelas pessoas que levam uma vida sedentária. O efeito dela vai além dos músculos, afetando diretamente a circulação sanguínea. Você conhece alguém que sofre de perda de massa muscular? Quando temos menos massa muscular, nosso corpo perde parte da capacidade de bombear o sangue de volta ao coração, especialmente nos membros inferiores, o que pode comprometer a circulação de uma maneira significativa. A sarcopenia é muito mais comum em pessoas acima dos 60 anos e afeta especialmente as mulheres. Para se ter uma ideia, o Japão é o país com maior índice de sarcopenia, mas não ficamos muito longe não. O Brasil está em segundo lugar. E o pior, ninguém quer saber desse assunto. Você já compartilhou o vídeo? É importante ressaltar que a sarcopenia é progressiva e uma vez instalada pode ser difícil reverter completamente a perda muscular. Por isso, o ideal é agir preventivamente e começar o tratamento cedo para minimizar os impactos. Afinal, restaurar a musculatura aos níveis antes do envelhecimento nem sempre é possível. A sarcopenia deve ser tratada com cautela, pois pode levar a complicações sérias. Agora, você talvez esteja se perguntando, como exatamente a circulação é afetada pela sarcopenia? Vamos entender melhor. O coração, ao contrair, ele bombeia o sangue pelas nossas artérias para nutrir os nossos órgãos. Mas quando o sangue chega na periferia, ele precisa retornar. E para que ele retorne, os músculos precisam se contrair e pressionar as veias, ajudando o fluxo a subir novamente. Sim, os músculos funcionam como verdadeiras bombas que ajudam o sangue a circular, principalmente nas extremidades. Não é à toa que a panturrilha é chamada de coração periférico. Está achando isso interessante? Então deixe seu like para que mais pessoas saibam o quanto é importante cuidar dos seus músculos para manter a circulação saudável. Com a perda da força muscular, a eficiência desse sistema diminui. Nos membros inferiores, isso pode causar problemas como a má circulação, inchaço, sensação de peso, dores, varizes, em casos mais graves, até trombose venosa profunda. Você já deve ter ouvido falar que é importante se movimentar durante um voo, não é verdade? Isso ocorre justamente porque se a musculatura não se contrai, o sangue não retorna adequadamente ao coração, aumentando o risco de trombose venosa por causa da estase sanguínea. Dentre muitos casos, lembro de um bem específico, um paciente idoso que desenvolveu complicações graves na circulação devido à sarcopenia avançada. Ele precisou de cirurgia vascular, mas isso por si só não resolveu o problema. Com o tratamento adequado, focado no ganho de massa muscular, conseguimos melhorar sua qualidade de vida e ele conseguiu retornar às suas atividades diárias. Isso reforça a importância de tratar a sarcopenia precocemente. Não espere chegar ao ponto de precisar de uma cirurgia para só então começar a cuidar dos músculos. Também é importante lembrar que outros fatores aceleram a sarcopenia, como o sedentarismo, a má alimentação, a inflamação crônica, alterações hormonais, obesidade e doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Todos esses fatores afetam não só os músculos, mas também a circulação sanguínea. Agora, imagine que hoje você consegue caminhar 10 minutos sem dor. Com o passar do tempo, se houver perda muscular, esses 10 minutos podem se reduzir para 5, depois para 2, até que uma caminhada simples se torne impossível, que você não consiga sair da cama e ir para o banheiro. E por quê? Porque essa circulação está sendo comprometida e os músculos não recebem o oxigênio necessário. Existem alguns testes práticos que você pode fazer em casa para avaliar os sinais de sarcopenia, focados principalmente na força, mobilidade e funcionalidade muscular. Esses testes não substituem uma avaliação médica, mas podem ajudar a identificar sinais de perda muscular. Será que você tem sarcopenia? Primeiro teste, levantamento da cadeira. Sente-se uma cadeira e sem usar as mãos, levante-se e sente-se o máximo de vezes que conseguir em 30 segundos. Adultos saudáveis, geralmente conseguem 12 ou mais repetições. Se fizer menos de 8, isso pode indicar perda de força muscular. Segundo teste, equilíbrio unipodal. Tente ficar de pé, com uma perna só, por pelo menos 10 segundos. Use um cronômetro e se precisar, apoie-se levemente em uma parede para evitar quedas. Se não conseguir manter o equilíbrio por 10 segundos, isso pode ser sinal de sarcopenia, já que a perda muscular afeta a estabilidade. Terceiro teste, agachamento com o peso corporal. Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros, faça o agachamento o mais baixo que puder, mantendo o equilíbrio. Tente realizar 5 agachamentos consecutivos. Se tiver dificuldade para completar o movimento ou precisar se segurar, isso pode indicar fraqueza muscular nas pernas, algo comum na sarcopenia. Quarto teste, medida da circunferência da panturrilha. Use uma fita métrica para medir a parte mais larga da panturrilha. Em adultos mais velhos, uma medida inferior a 31 centímetros pode ser sinal de sarcopenia, pois a perda muscular costuma afetar bastante essa região. Quinto teste, força de prensão manual. Se tiver um dinamômetro, use-o para medir a força das mãos. Caso contrário, observe a dificuldade para abrir tampas de potes ou carregar sacolas no mercado. Uma força de prensão baixa é um indicador comum de sarcopenia, especialmente em idosos. Que tal tentar esses testes agora e já comentar aqui embaixo os seus resultados? A troca de experiências ajuda muito a todos que estão buscando melhorar a saúde muscular. Então, agora você deve estar se perguntando, como prevenir a atrofia muscular? Felizmente, existem formas de prevenir e até mesmo reverter parte dos efeitos da sarcopenia. Exercícios de resistência e atividade aeróbica são essenciais, além de uma alimentação rica em proteínas e nutrientes que ajudam a preservar a massa muscular. Estudos mostram que a prática de exercícios resistidos pode aumentar a massa muscular em até 10% em idosos, o que também melhora significativamente a circulação. E você pode estar se perguntando, e se eu já estiver com a diminuição muscular avançada, ainda há esperança? Sim, há e eu vou explicar como. Em alguns casos, a perda de massa muscular está tão avançada que antes de começar os exercícios, é necessário iniciar a fisioterapia. Os fisioterapeutas têm um papel crucial na recuperação da sarcopenia, oferecendo um plano de exercícios personalizado para reduzir os danos na circulação e melhorar a mobilidade. Na minha prática clínica, já vi muitos casos em que, com acompanhamento adequado, a qualidade de vida dos pacientes melhora significativamente. O ganho de músculos facilita a atividade do dia a dia. Você já parou para pensar na quantidade de músculos que usamos para sair de um carro, subir escada, levantar de uma cadeira, tomar banho e se vestir? Parecem coisas simples, mas ficam impossíveis na sarcopenia avançada. E você sabia que até atividades simples, como subir as escadas, podem ser mais eficazes do que caminhadas longas para melhorar a circulação? Eu tenho um vídeo inteiro falando das formas de fazer exercícios sem perceber. No entanto, cada pessoa tem suas condições individuais e o acompanhamento personalizado é sempre fundamental. Se você conhece alguém que possa se beneficiar dessas dicas, compartilhe o vídeo. A prevenção é sempre o melhor caminho e você pode ajudar alguém com essa informação. Se você sente que a perda de força e a fadiga muscular estão afetando cada vez mais o seu dia a dia ou de algum familiar, existe um suplemento que pode ser a resposta que você está procurando. No próximo vídeo, eu vou revelar como o suplemento mais estudado do mundo pode ajudar você a fortalecer os músculos, reduzir inflamações e até proteger o coração. Ao entender esses benefícios, você pode tomar decisões informadas para prevenir a perda muscular e proteger a sua saúde cardiovascular, especialmente se você está lidando com a sarcopenia. Não deixe sua saúde muscular e vascular se deteriorar quando há uma solução simples ao seu alcance. Não perca, te vejo lá.